A experiência de participar do Gé é uma experiência bastante interessante, onde a gente tem um enriquecimento intelectual, um enriquecimento interpessoal, um enriquecimento didático com os alunos de São José de Ribamar. Nós aprendemos que o conhecimento pode chegar em todas as cidades, em todos os municípios, em todas as escolas. É só basta querer, só basta estudar e ter força de vontade. E eu só tenho alegrias nesse festival, é um festival que ajuda muita gente, é enriquecedor de várias maneiras. Trabalhar com as crianças é muito feliz, é muito bom. E eu só tenho a agradecer ao Instituto Gé por todas essas oportunidades, espero continuar vindo, pois é um prazer imenso estar aqui trabalhando com o Instituto e com esse pessoal lindo que é os monitores do Gé. O festival mostrou realmente que as escolas se interagem, que as escolas se preparam para esse festival. Eles leem os livros, eles estudam todo o texto. Eu adorei participar como monitora, interagir com os alunos, torci para algumas, sofri com muitas e ano que vem espero estar aqui de novo. E aí 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 Obrigado.